Boa noite a todos, todas. Vamos dar início ao nosso último encontro hoje. Mais uma vez, apresento o professor Zamora e, debatendo com ele, o professor Alvoro Baus, a quem, aos dois, já agradeço em nome do curso e do programa de pós-graduação em filosofia, pela presença, pela disponibilidade, pelos bons momentos que estamos vivendo aqui, nesses dias de debate com o professor Zamora, que tem nos ensinado muito sobre bem, de mim, sobre a escola de Frankfurt, tem sido momentos realmente muito valiosos para a nossa comunidade acadêmica. Então, vou fazer aqui essa breve abertura, já passar imediatamente a palavra para o professor Zamora, depois o professor Alvoro vai fazer as suas considerações. Acho que valia a pena fazer uma propaganda do livro do professor Zamora, que está publicado pela Nova Harmonia, um livro sobre adorno, pensar contra a barbárie. Interessante e acho que é mais uma leitura para conhecer essa grande pertente da filosofia que é a escola de Frankfurt. Então, muito obrigado pela apresentação de vocês também. Bom dia, professor Zamora, está com a palavra. Obrigado. Boas noites a todos e a todas. Como comentava o professor Alvoro Cândido, pois temos chegado ao final, estamos chegando ao final. E hoje nos vamos acercar a um tema, que é um tema realmente complexo e complexo em si mesmo, mas complexo na forma em que Walter Benjamin o aborda, porque a mirada de Walter Benjamin a relação entre mesianismo e política é uma mirada bastante singular, bastante inusual. Normalmente, quando colocamos em relação mesianismo e política, pois tendemos a entender uma teologização da política. de configuração de lo social e de lo político fundadas no religioso, seja como fonte de legitimação, seja como fonte de normatividade, pensamos em regímenes de carácter fundamentalista ou teocrático. Normalmente, quando pensamos em mesianismo e política, a tendência é pensar em esses modelos, em formas de teologia política, que o que fazem é sancionar teologicamente ou religiosamente um orden político. Incluso em as formas que podem ter de secularização, de tradução secular de essas teocracias. Então, conceber o reino de Deus, por dizer, um conceito que na tradição judio-cristiana nos suena, o reino de Deus como telos da história. E esta não é a forma como Walter Benjamin relaciona o político com o pesiânico. E por isso, necessitamos, digamos, desacostumbrar nossa mente e nossa mirada a forma como habitualmente vemos esta relação. Evidentemente que ele vai, ao colocar em relação estes dois termos, vai transformá-los os dois. Ao colocá-los em relação de a maneira singular que ele pone em relação com o mesianismo e política, nos vamos dar conta que ambos quedan trastocados. Os pontos de partida previos se ven modificados. ele não vai colocar em relação estes dois termos de maneira que se poda traduzir o um no no outro, mas que vai manter uma polaridade. Uma polaridade necessária, como veremos, e uma polaridade que não é ausência de relação. já fazia referência estes dias atrás a essa metáfora que usa Walter Benjamin de o papel secante. Quando ele se refere, ele diz, que meus pensamentos se relacionam com a teologia como o papel secante, como com a tinta. se por mim fora, a absorberia toda e a faria desaparecer. A faria desaparecer a teologia em pensamento político. Mas dizem, bom, não sempre se consegue isto. Não sempre se consegue isto. De certo modo, a modernidade tem uma relação ambigua com a tradição religiosa que lhe precede, porque, por um lado, e isso o pone de manifesta o teorema da secularização, por um lado, é negação desse passado, dessa tradição religiosa anterior, e, por outra parte, é herência. O teorema da secularização vem a dizer que a modernidade occidental é heredera da tradição religiosa. Poderíamos pensar que essa herência a sido amortizada e, por tanto, que já, digamos, a modernidade já se faz cargo de todo o que podia fazerse cargo anteriormente a religião ou a teologia. Mas Benjamin não é desta opinião, não pensa assim. Então, em certo modo, vai buscar caminos novos para esta relação. Eu vou começar ponendo um exemplo para que nos demos conta de... por onde vai Peña. Ele diz, em um momento, nos textos que acompanham e que formam parte desse trabalho inagotável, sempre de fragmentos e que depois se voltem a escrever e não terminam nunca de acabar, de tomar forma acabada das tesis de filosofia e da história. Ele diz, Marx secularizou a ideia de tempo mesiânico é a ideia de sociedade sem clases. Isto já, de certo modo, nos suena ao teorema da secularização, é a dizer, há uma tradução de uma ideia religiosa, a ideia mesiânica, o tempo mesiânico, a ideia do tempo mesiânico, em umas categorias políticas, sociais, etc. Mas, nesse mesmo contexto, nas líneas mais abaixo, Benjamin diz, ao conceito de sociedade sem clases, há que devolverle seu autêntico rostro mesiânico. E, certamente, em interés da política revolucionária do proletariado mesmo. Então, por um lado, diz que a ideia de sociedade de clases é, digamos, uma expressão, uma tradução, uma tradução da ideia de tempo mesiânico. Mas, paradóxicamente, diz que mas, 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 conceito de sociedade sem clases, seu rostro mesiânico. O que quer dizer isto de devolver o rostro mesiânico a a sociedade sem clases? Pois, eu me atrevo a pensar que devolver o rostro mesiânico é compreender que essa sociedade onde se ha superado a injustícia não é o fruto maduro de um processo histórico que conduce indefectiblemente hacia essa metade. Então, nas próprias tesis nos encontramos com a fórmula que diz Benjamin, Marx pensava que as revolucionais são as locomotoras da história. As revolucionais são um empuje da história hacia adelante, um salto hacia a meta, um adelantar e realizar o futuro utópico. É o que habitualmente pensamos, e então dizem, não, não são as locomotoras da história, as revolucionais são coger do freno de emergência do trem e pará-lo. Como vemos, devolver o rostro mesiânico a a idea de tempo, a a idea de revolução e de sociedade sem clases modifica esse conceito, vai modificar esse conceito. Por tanto, a polarização e a tensão nos pode abrir perspectivas novas. Há um texto clásico quando queremos analizar a relação entre o esianismo e política em Walter Benjamin, que é a tesis que abre esse texto de as tesis, que conta uma espécie de narración. Ele se refere a um relato que não diz de quem é, provavelmente um relato parecido se encontra em Edgar Allan Poe, ou seja, possivelmente esse seja o origem e tal, mas é um relato, e se conta que, se conta que, e começa assim, se conta que havia um muñeco, um muñeco, um muñeco, que se encontrava delante de uma mesa de ajedrez, e diz, esse muñeco de ajedrez, um muñeco que está ante a es capaz de enfrentarse a qualquer outro jogador, ao mais hábil jogador de ajedrez, e vencerlo, sendo um muñeco. Por que? Porque essa mesa que é uma mesa de espejos, que dá a sensação de ser transparente, mas não o é, esconde debaixo um enão, enano, um enão, corcunda, um enão, é que em espanhol se diz jorobado, que não suena a nada, mas um enão corcunda, é a dizer, um enão que tem detrás uma... E esse enão é um experimentado jogador de ajedrez. E esse enão, com a ajuda desse enão, sirvendo-se desse enão, é como esse muñeco vai vencer a todos seus contrincantes. Depois de contar isto, Benjamin, nos revela a identidade do muñeco e do enão. Dizem, o muñeco é o materialismo histórico e o enão é a teologia, que, como todo o mundo sabe, é hoje pequena e feia. E não pode deixar de ver. E não pode deixar de ver. Bom, isso é. este relato que é assim como um relato, claro, evidentemente dá muito pie a imaginação, a interpretações e tal, e se pode sacar muitas coisas, e se pode fazer muitas perguntas que não têm tampouco uma resposta, ou têm muitas possíveis respostas. mas, claro, quando miramos, desde logo Peña não está interessado na teologia, digamos, potente, grandiosa, Alemanha, do siglo XIX, digamos, uma eclosão de pensadores de teologia, todo o que foi a teologia liberal, os estudos de história das religiones, os estudos histórico-críticos, Alemanha, o siglo XIX alemão é um siglo de uma potência teológica extraordinária. Mas, mas, o que passa? Peña havia percebido a complicidade dessa grande teologia com, digamos, com o sistema, a sociedade burguesa, em sua expressão mais horrível, que é a primeira guerra mundial. É a dizer, são os teólogos que apoiam, apoiam, dan o apoio à declaração de guerra de 1914. Então, ele se dá conta que essa teologia não é a que ele busca. Ele busca uma teologia, digamos, baixa, pequena, feia, corcunda. E onde está essa teologia? Pois não está nos grandes teólogos alemães, mas em Kafka. Kafka é a fonte de essa teologia. E se vamos ao artículo que ele escreve sobre Kafka, nos daremos conta da recuperação, precisamente, dizem, que Deus está presente continuamente na literatura kafkiana sem ser nombrado nunca, como o gran ausente, como o gran contrapeso, contrapunto, podemos dizer, de um mundo que se tornou inhóspito, um mundo que se tornou incompreensível, um mundo onde o direito adquire um carácter mítico, e se impõe aos sujeitos e que podam desentrañar, em essa situação e por isso essas figuras que também em Kafka são tão importantes, os siervos, os loucos, os inmaduros, os torpes, ele diz, só para esses existe esperança, só para esses existe esperança, em Kafka. É a dizer, vou ler uma cita precisamente desse artículo que é muito significativa. Esse hombrezinho, hombrezinho, é um abenado, é o morador da vida desfigurada, desaparecerá quando venga o Mesías, de quem um gran rabino a dito que não transformará com violência o mundo, sino que o recompondrá mínimamente. Temos aqui que ver com isso que nas cartas que intercambiam Adorno e Benjamin eles chamavam teologia inversa. Não é a teologia potente, gloriosa, de tradição, de tradição, bom, a católica já havia perdido muito de sua fulgor, não, 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 nem de a católica nem de a protestante, não, mas uma teologia inversa que encontramos em 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 casca. Se ponemos em conexão a esperança mesiânica com esses tipos, com esses tipos casquianos, de os siervos, de os loucos, estamos fazendo algo, como vão ser aqueles para os que está destinada a esperança, se são o desecho da história, se são os que não contam, se são os perdidos, os arrollados por o curso da história. De modo que aqui nos parece, nos aparece o mesianismo claramente como um cuestionamento de a omnipotência de a realidade histórica em sua factividade. O mesianismo é movilizado contra esse curso de história dos vencedores como uma exigencia ética em favor dos que carecem de esperança e esta é uma constante em Benjamin. Recordemos que sua primeira obra que é sobre as afinidades selectivas em Goethe termina precisamente com essa frase. não nos foi dada outra esperança que para aqueles não é a esperança de os que por assim dizer não têm razões fundadas para creer que o que deseam se cumpirá que a única esperança que válida é a esperança por aqueles e para aqueles que carecen de ela que carecen de esperança. então como vemos esta vinculação entre mesianismo e política não tem nada que ver como disse com a teocracia nem com as formas de digamos sancionar teológicamente um orden político o qual não quer dizer que nessa polaridade entre ambos ordens o profano e o mesiânico não sei se alguma vez haverão tenido oportunidade de ler há um fragmento outro fragmento de Walter Benjamin que se titulou o fragmento teológico político é um fragmento mais bem temprano de sua obra aunque sempre com os fragmentos há disputas intermináveis sobre a hora de datá-los mas este parece um e ele fala precisamente aí ele fala de um orden profano e um orden mesiânico un orden profano e um orden mesiânico ele diz que o orden profano está orientado a la consecução da felicidade e que nada nesse orden pode reclamar para si pode referenciar hacia ele hacia ello lo mesiânico lo mesiânico con lo cual queda descartado por parte de Benjamin cualquier pretensión político- mesiânica pero pero é importante que ese orden de lo profano no se clausure sobre sí mismo no se convierta en una inmanencia clausurada porque la conversión del orden profano en una inmanencia clausurada paradójicamente y eso lo veíamos en la segunda tarde cuando hablábamos del capitalismo como religión ese orden profano cerrado sobre sí mismo termina adquiriendo rasgos míticos el destino mítico entonces Benjamin pretende mantener la polaridad entre lo mesiânico y lo político en aras de salvar la profanidad de lo profano y en la medida en que lo profano se mantiene digamos firme ante ante cualquier tentación mesiánica es como puede servir dice Benjamin a la aproximación del reino un poco paradójico pero él dice en la medida en que lo profano no pretenda sublimarse teológicamente religiosamente mesiánicamente sino que tenga como objetivo la consecución de la felicidad es como el orden profano puede contribuir a la aproximación del reino reino que dice él no viene a consumar no es la meta él habla de dos flechas el orden profano y el orden mesiánico dos flechas que están en sentido distinto están en el mismo sentido entonces el reino él no lo piensa como culminación como una palabra alemana que lleva a eso finalización pero planificación consumación meta del orden profano sino como su final dice su final en el sentido de su interrupción claro nosotros podemos pensar normalmente cuando un poco llevados por estas por estos esquemas teológicos que han digamos se nos han introducido tremendamente a la hora de interpretar la historia pero normalmente hasta ciertas teologías críticas han pensado bueno pues que la historia es un proceso que camina indefectiblemente ¿no? es decir vamos avanzando vamos avanzando en el sentido de nos vamos liberando nos vamos emancipando y el resultado último es el reino reino político o reino de Dios pero bueno al final el uno se parece mucho al otro ¿no? entonces pero como un proceso en el cual tendemos hacia una meta entonces Benjamin que estaba bastante ilustrado en los esquemas temporales de la apocalíptica dice no, no el Mesías no viene como planificador de la historia sino como aquel que la interrumpe viene a combatir con el anticristo esta imagen no nos viene como la historia no es un proceso de mejora de perfectibilidad que es como lo había imaginado la ilustración ¿no? de perfectibilidad creciente y ya el último lo último que queda es el salto ¿no? la como cuando se hace una torta no sé si llaman aquí torta o pastel ¿no? de dulce no sé de postre ¿no? una torta ¿no? ya la guinda que es eso que le ponen encima de ¿no? un adorno ¿no? que llega al final y culmina ¿no? se le pone nata o se le pone algo por encima que ya da el aspecto esto se ha culminado ¿no? se ha culminado entonces él dice que no y nosotros nos podemos preguntar ¿por qué no? es decir ¿por qué no en el fondo no podría ser ese final feliz una digamos una culminación de la lucha por la felicidad? precisamente por lo que hemos estado viendo estos días atrás por lo que significa ese proceso etcétera ¿por qué? no porque en la búsqueda de la felicidad dice él no haya chispazos de redención pero digamos que en ese si tú piensas felicidad búsqueda y lucha por la felicidad como un un momento en un proceso hacia la redención te vas a dejar en el camino mucha gente te vas a dejar en el camino mucha gente la redención no puede ser la culminación de un proceso de búsqueda de la felicidad porque eso querría decir que la redención sería digamos la recompensa de aquellos que se han ganado ya ese estatus participando sería algo así podríamos decir como el botín de los felices la redención sería el botín de los felices y por eso no porque haya ningún tipo de rechazo a la búsqueda de la felicidad no hay nada o sea es decir Benjamin está empeñado en que el orden profano debe encaminarse hacia la búsqueda de la felicidad nada que objetar y debe ser así pero para que nos salga la cuenta digamos al final podemos decir la redención no puede ser el fruto maduro de la lucha por la felicidad la redención tiene que recuperar de algún modo todo lo fallido frustrado todo lo que se ha perdido en el camino esos tipos los jorobados los locos los siervos los arruinados los desechados los ¿qué pasa con esos? evidentemente que podemos pensar esto es teología esto es teología como saben hubo una polémica muy que luego se se ha dado a conocer una polémica en el intercambio epistolar entre Horkheimer y Walter Benjamin relativa al artículo que le había escrito sobre Eduard Fuchs un historiador un tipo que era coleccionista etcétera el coleccionista como historiador y en él pone una serie de cosas y Horkheimer le dice mira esto que estás poniendo aquí es pura teología ¿no? y entonces Benjamin le contesta que bueno que tal y como tal y como está la historia es muy difícil pensar la historia seriamente éticamente sin sin caer en la teología dice él ¿no? bueno hay esa polémica ¿no? digamos Horkheimer le dice los muertos están muertos no hay nada ¿no? que esperar la idea de un juicio final que pudiese revocar está bien como anhelo pero afirmarlo es una ilusión que nada nos hace nos permite confiar y tener esperanza eso es eso es religión eso es teología le dice Horkheimer ¿no? esperar que pueda ser revocado el curso de la historia pero Benjamin claro él dice es que si entregamos los muertos a su suerte el problema no es solo el problema de los muertos el problema es que en realidad nos estamos entregando de algún modo a la lógica que preside este el curso de la historia como historia de los vencedores si decimos que los vencidos vencidos están y que no hay nada que hacer yo no creo que Benjamin fuera una persona creyente entiéndanme aquí lo que se está jugando es la forma de entender la historia y lo que está en juego en esa forma de entender la historia es decir si si entregamos si entregamos los muertos a su suerte si nos nos apropiamos la lógica de dominación que ha presidido la historia y terminamos lo sepamos o no lo queramos o no confirmando la famosa frase de de Hegel el juicio el juicio final el juicio universal es la historia universal nivel eh 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 nivelgericht es nivelgesicht o sea no hay ya el juicio ya ya ha sucedido el juicio ya se ha emitido el propio curso fáctico de la historia es el juicio de la historia entonces claro el problema es que la historia no es solo la marcha triunfal del espíritu que se forma y avanza y cabalga y digamos somete y supera y y y recoge en sí toda la historia sino que esa historia es una historia también de desastres una historia de injusticias es una historia él dice la dice Benjamin la naturaleza y la historia convergen precisamente en el dato de la caducidad el dato de la caducidad que en el drama barroco alemán está representado en el escenario por las ruinas dice él entonces la única manera de salvarnos del hechizo mítico que preside la historia y es la del antiguo horror que se prolonga en la perpetuación de la dominación es necesario pensar la política de otra de otra manera él habla en el fragmento teológico político de que el método de la política es el nihilismo esto ha dado pie a muchas lucubraciones pero tiene que ver con las reflexiones que él también en ese momento está haciendo sobre el carácter destructivo es decir poner en relación lo mesiánico y lo político tiene una dimensión de aniquilación de aniquilación de un orden de un orden existente pasa por la aniquilación de un orden existente por la destrucción de un orden existente evidentemente esto nos pone enseguida un poco en guardia porque emerge indudablemente el problema de la violencia una política entendida como destrucción de un orden existente como quiebra de un proceso de dominación que quiere decir Walter y naturalmente el texto fundamental para aproximarse a este problema es su ensayo sobre para una crítica de la violencia para una crítica de la violencia este ensayo es un es una trampa porque uno no se mete en él y no pero bueno que él intenta pensar un tipo de violencia incruenta un tipo de violencia conectado con la realización de la justicia y el perdón voy a decir esto así de modo de entrada de modo genérico y para eso claro tiene que enfrentarse a aquellos que legitiman la violencia la violencia no incruenta sino la violencia real y en el horizonte en el que él se mueve el punto de referencia indudable pues es Carl Smith Carl Smith que viene a decir bueno pues dada una situación que él identificaba con la república de Weimar de caos social de de intranquilidad política de pretensiones revolucionarias de partidos que buscan pues hacerse con el poder para instaurar un nuevo orden eso es un estado una situación de emergencia y para poder controlar esa emergencia es necesario un estado de excepción un estado de excepción que es un una imposición violenta por parte del poder soberano de un orden frente al caos social frente a las pretensiones revolucionarias existentes entonces claro aquí hay una forma de entender la violencia como dice dice Carl Smith el soberano no necesita dar explicaciones se impone el estado de excepción es que manda y el que y eso lo sabemos cualquier dictadura una vez que tomas el poder y tienes el tú ya instauras por el poder un orden al que se tiene que someter bajo peligro de vida todo el mundo es un un tipo de de violencia que emana del ejercicio del poder claro podríamos decir claro pero es que las sociedades avanzadas conocen otras formas de violencia que no que son legítimas todo lo que bueno Max Weber elabora sobre la violencia en los estados democráticos de derecho la violencia ejercida por el estado pero la violencia legítima Benjamin se refiere ahí a todas las teorías del derecho la positivista la just naturalista pero bueno en el fondo viene a decir él los medios medios y fines deben estar acordes medios legítimos deben servir a fines legítimos y fines legítimos se deben servir para su para ser alcanzados de medios legítimos eso sería la teoría la teoría que en general se defiende en los estados democráticos frente a los estados totalitarios dictatoriales etcétera pero dice esta concepción que ha sido la concepción habitual de que el estado sujeta en sí el monopolio de la violencia para garantizar un orden jurídico que respete las libertades y los derechos de todos eso es más complicado eso es más complicado dice y entonces él viene a rastrear podríamos decir la violencia que existe detrás de todo orden jurídico también legítimamente establecido supuestamente por un consenso democrático detrás de detrás de no quiero decir no ha habido ninguna situación libre de violencia que permita un pacto sin violencia eso es un mito de la propia teoría contractual no hay no hay ningún acuerdo que podamos tomar las sociedades que esté libre de violencia y por lo tanto él dice que dos tipos de violencia la violencia que establece derecho que hace derecho que sienta derecho y la violencia que mantiene el derecho conserva el derecho normalmente ponemos nuestros ojos en la violencia que mantiene el derecho por lo tanto decimos esa violencia que mantiene el derecho es una violencia legítima pero retrotrayéndose al origen dice Walter Benjamin hay una indecibilidad todo orden jurídico tiene como trasfondo en su origen una violencia y para llegar a eso pues él rastrea sirviéndose de George Sorel de la teoría de la violencia rastrea un poco esos momentos de excepción que existen en todo orden jurídico él se refiere al derecho de huelga el derecho de huelga de greves efectivamente el derecho de greves es dentro del propio derecho dentro del propio derecho es una señalar una excepción si yo me puedo sustraer a la norma puedo si yo tengo un contrato de trabajo el contrato de trabajo está garantizado por el derecho pero como eso son unas relaciones abusivas por parte de de mi de mi empresa yo tengo derecho a protestar y a no ir al trabajo y salir a la calle y por lo tanto no cumplir el pacto no cumplir el contrato y exigir mejoras dice Benjamin bueno claro evidentemente una huelga general una huelga general es una forma de violencia permitida de violencia frente al marco jurídico permitida por el estado de derecho que solo se convierte digamos en inaceptable para ese estado de derecho cuando esa huelga deviene una huelga general revolucionaria porque cuando la huelga deviene una huelga general revolucionaria la greve pretende subvertir el orden en su conjunto no pactar una mejora del contrato sino lo que pretende es cambiar el sistema y por eso se hace intolerable para el propio sistema por eso el estado moviliza toda su violencia contra la violencia de la de la greve general revolucionaria bueno esos casos problemáticos ese es uno el otro caso es el el derecho de guerra porque la guerra en su efecto también produce derecho genera un sistema tanto la huelga general la greve general como la como la guerra pretenden fundar un orden jurídico y por eso esa separación entre violencia fundadora del derecho y violencia mantenedora al final se se vuelven inservibles derecho y violencia no pueden ser separados limpiamente ningún orden jurídico ha nacido sin violencia y sin injusticia entonces y todo 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 acto de fundación de un orden jurídico nuevo genera la nueva violencia que lo sostiene y lo mantiene hasta que venga otra violencia capaz de subvertirlo entonces estaríamos atrapados en un en un en un círculo infernal demoníaco de violencia sin salida entonces de pronto Benjamin introduce en la argumentación una nueva oposición que es entre la violencia mítica y la violencia divina él nombra todas las formas de violencia que tienen expresión en el orden jurídico una violencia como demostración de poder y apela a la violencia divina como una praxis pura dice el cuyo principio no es el poder sino la justicia que busca destruir aquí hay una serie de temas que son muy interesantes pero que es muy difícil entrar pero es una una exploración sobre si hay formas de violencia no violencia podríamos decir de sustracción pasiva yo muchas veces pensando en esto pensaba en Gandhi por ejemplo pensaba en figuras así Gandhi hace una propuesta política una propuesta política y una propuesta política que ha sido recogida por muchos pensadores y movimientos pacifistas formas de actuación política y por lo tanto de acción de acción pura no fundada en el ejercicio del poder soberano ejercicio del poder soberano que está atrapado en la reproducción de un digamos de un círculo diabólico de violencia del que no hemos conseguido escapar por eso él no piensa tanto en una en una en una greve que revolucionaria que instaure al estilo de lo que pensamos ¿no? la dictadura del proletariado y él estuvo en Moscú y dijo esto bueno ya cuando empiezan los procesos no no esto no es no es no es esto es reproducción de la violencia ¿no? entonces es buscar una violencia revolucionaria que destruye el poder que sostiene la violencia mítica del derecho eso quiere decir que desaparece todo orden normativo en la sociedad nosotros somos incapaces de pensar un orden normativo sin pensar en la ecuación del derecho pero claro aquí lo que está intentando Benjamin es explorar caminos nuevos se puede decir que era un ilusorio que era tal que era cual que no sé qué que esto es pura pura literatura que no va a ninguna parte que lo que hace falta es una policía decente y un ejército que cumpla con lo que le manda el poder civil y todas esas cosas ¿no? podemos decir bueno bien mirando la historia hay razones creo yo para intentar buscar caminos nuevos y Benjamin está intentándolo está intentándolo y yo creo que esto es interesante es interesante escucharle porque no porque estemos podemos estar o no de acuerdo con él esto es muy problemático y él es una persona que habla en metáforas y que habla de una manera muy literaria y que tal y entonces luego decir esto ¿cómo se hace? no es fácil yo no digo que esto sea la panacea ni que esto sea la resolución de todo lo que sí creo es que en lo que sí hay que seguir a Walter Benjamin es en la búsqueda en la exploración de otros caminos bueno y esto nos aboca por esto termino a a la relación entonces de de esta política que hemos visto inspirada en lo mesiánico ¿no? que busca una forma de violencia que no es la perpetuación de la violencia nos aboca a lo que podríamos llamar la política como praxis mesiánica la política como praxis mesiánica sería la política como interrupción revolucionaria para Benjamin la acción revolucionaria se tiene que situar fuera de la lógica temporal del progreso estos días atrás hemos estado viendo en qué consiste esa lógica y por qué es necesario esa cita entre presente y pasado y el papel de la memoria la memoria no es un medio para reconstruir pacientemente como hacen los historiadores historicistas la continuidad del curso del devenir no, no la memoria es movilizada por Walter Benjamin para interrumpir ese círculo mítico destinal de violencia que se reproduce y se reproduce en el orden también en el orden jurídico porque el continuo temporal decíamos el otro día es la catástrofe entonces la memoria del sufrimiento pasado es digamos el apoyo necesario para abrir una brecha en ese curso que dé posibilidad a un futuro realmente distinto porque porque hasta ahora el futuro ha sido demasiado previsible el futuro ha sido lamentablemente nada nuevo el futuro ha sido la reproducción de la dominación entonces el recuerdo de lo olvidado tiene una fuerza revolucionaria si ese recuerdo se refiere a todo aquello que ha sido arrollado desplazado desechado por ese proceso histórico Benjamin piensa en un instante en un Kairos decíamos por diferencia de esos dos conceptos griegos el Kronos y el Kairos Kairos es el instante el momento un momento en el que la acción mesiánica la acción política la rememoración del pasado y redento y el despertar de la conciencia dormida por ese sueño que es el capitalismo que ha invadido Europa coincide es un Kairos os leo un texto de Benjamin porque es un lenguaje muy muy sugerente el pensador revolucionario ve confirmada la peculiar oportunidad revolucionaria en cada instante histórico a partir de la situación política pero no menos ve confirmada por el poder de ese instante para acceder a un aposento del pasado muy concreto y hasta ese momento cerrado la entrada en ese aposento coincide de modo estricto con la acción política y es a través suyo como esta se da a conocer como una acción mesiánica todo lo destructivo que se quiera todo lo destructiva que se quiera es decir la cita con el pasado el despertar la acción política la acción mesiánica coinciden en ese Kairos aprovechando las energías revolucionarias del pasado las las energías revolucionarias porque él dice eso lo dice en las tesis hemos dilapidado la herencia el movimiento obrero ha dilapidado ha desperdiciado la herencia que suponía la 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 rebeldía y por el dolor que habían sufrido las generaciones pasadas hemos creído que podíamos movilizar a la acción política hablando de un paraíso futuro del cual digamos van a ser herederos y disfrutadores las generaciones futuras que vamos vamos a luchar para que un día algunos puedan gozar del paraíso no no lo que moviliza la acción política es la indignación por la injusticia pasada eso es lo que moviliza a la acción política no las visiones de paraísos futuros para generaciones venideras sino la indignación por la injusticia pasada entonces las expectativas incumplidas las cuentas pendientes las esperanzas frustradas eso es lo que posee energía revolucionaria la energía necesaria para quebrar el curso de la historia presidido por un destino mítico esta 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 acción el sujeto de esta acción para Benjamin es la clase oprimida lo que él llama la clase oprimida y por lo tanto la revolución es un instante de ruptura de quiebra dice la clase la conciencia de hacer saltar por los aires el continuo de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción es una interrupción entonces claro esto solo puede pensarse si no pensamos el tiempo como una cronología vacía de tiempos que de momentos instantes que se suceden que van como un cajón que está vacío donde van pasando cosas que se van colocando no él dice es necesario pensar la discontinuidad del tiempo la discontinuidad del tiempo para pensar la revolución como interrupción es necesario dicen tres elementos la discontinuidad del tiempo la fuerza destructiva de la clase trabajadora y la tradición de los oprimidos no para saltar fuera de la historia como mucha gente dice bueno es que esto que está planteando Benjamin es un final de la historia en el sentido temporal no 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 es para saltar de la historia no es para intentar posibilitar un nuevo comienzo realizando las cosas de manera diferente por eso la rememoración es parte constitutiva de la praxis transformadora sin olvidar que esto está ajeno a toda a toda digamos a todo optimismo no es decir precisamente porque entendemos la historia y lo hemos visto ayer no como constelación de peligros y amenazas de oportunidades también pero de peligros y amenazas sabemos que el enemigo es muy poderoso la victoria de los dominadores se puede seguir repitiendo el don de encender lo perdón el don de encender en lo pasado dice Benjamin la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando este venza y pensamos en todos los desaparecidos en latinoamérica nos daremos cuenta del significado de estas palabras tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando este enemigo venza y ese enemigo dice Walter Benjamin ese enemigo no ha cesado de vencer reclamar el carácter mesiánico de la sociedad sin clase significa pues considerarla como todavía pendiente de realización y concebir su realización como no calculable amenazada improbable el carácter mesiánico revolucionario designa aquella situación histórica en la que presente y pasado se han desgajado del continuo histórico y han formado una constelación que posibilita una nova forma de ver la historia y una nueva praxis política en esta correspondencia se unen la voluntad de una restitución y sanación de lo aniquilado y la fuerza del mesías para realizarlo en la interrupción mesiánica de la historia esa espera del mesías era quizá en 1940 la única oportunidad de mantener esa voluntad de sanación y restitución de lo aniquilado y resistir frente a la amenaza nacional socialista pero como sabemos por el propio destino de Walter Benjamin se trataba solo de una débil fuerza mesiánica sento aquí na frente para no ficar de costas para vocês mas yo gustaria apenas de hacer algunos comentarios no tería ningún sentido un debatedor querer propor una teoria alternativa ao que foi exposto, com tanta competência, com tanta complexidade e também com tanta beleza. E, por outro lado, nós não podemos ficar simplesmente ouvindo dizer que Benjamin nos traz uma teoria desafiadora sem tentar tirar algumas... Dar uns passos adiante. Eu queria fazer alguns comentários em vários aspectos. Por um lado, me pareceu claro que Benjamin trabalha o tempo todo com uma noção, com uma ideia de um Messias que é muito própria. Ou seja, seria importante investigar o que ele entende pelo Messias, embora a gente entenda que ele não seja religioso, para poder entender o que significa o messianismo diferenciado que ele está propondo. Me parece, claro, que não é o messianismo das teocracias, não é o messianismo dos fundamentalismos, mas, claramente, Benjamin trabalha com uma outra ideia do Messias. Eu queria falar, assim, algumas coisinhas com o risco de me meter em teologia, mas sem pretensões e autoridades no assunto que eu não tenho. No judaísmo, o Messias não é um conceito muito claro, me parece. Exatamente por isso, há muitas discussões dentro do judaísmo. No cristianismo, quase que por definição, uma vez que Cristo quer dizer Messias, o Cristo Jesus quer dizer o Messias Jesus, então, no cristianismo, o messianismo é um tema absolutamente central. Já desde os apóstolos de Jesus, houve brigas entre eles, quem ficaria em posições mais importantes quando chegasse o reino. Não é isso? E quando os judeus levaram Jesus a Pilatos, Pilatos não levou a sério as acusações religiosas, e eles tiveram que apelar, então, para o messianismo, que Jesus seria rei, ou se dizia rei. E, portanto, quem o seguisse estaria indo contra César. Usando deste argumento, Pilatos cedeu, e quando quiseram que ele tirasse aquela tabuleta, Jesus, mas ele dizia, Rex e o Deorum, ele diz que não tirava, que eu escrevi e escrevi. Parece que Pilatos é bastante esperto, quer dizer, ele quer deixar claro que ele só aceitou o argumento do reino. E eu li ainda essa semana, num teólogo, que tem um livro sobre a teologia do apóstolo Paulo, James Dunn, que diz uma coisa muito interessante, que há uma desproporção total, ou melhor, uma relação inversa entre Jesus e Paulo. Todo mundo sabe que o Nietzsche diz que Paulo é o inventor do cristianismo, mas é curioso que Jesus, quer dizer, nas palavras de Jesus do Evangelho, ocorrem pelo cento e tantas, 115 vezes a expressão o reino, o reino de Deus. Em São Paulo, umas 10 vezes. Em compensação, Jesus fala umas 10 vezes de espírito, e São Paulo fala 114 vezes, ou coisa assim. Então, parece claro que São Paulo quis dar uma ênfase a um outro conceito, o de espírito, o espírito de Deus, o espírito da justiça, para evitar exatamente a tradução política do conceito. Ou seja, podia ser até por razões estratégicas, se Cristo foi morto pelos romanos por ser pretendente a rei, os cristãos primitivos seriam, nesse sentido, os teocráticos, e, portanto, era melhor não falar de reino e falar de espírito, com todas as conotações de espírito de justiça de Deus. Então, eu acho que, nesse sentido, é interessante que Benjamin está redescobrindo algo por trás da ideia de reino, a ideia da justiça, que Paulo fez e que o cristianismo e o catolicismo depois abandonou, na medida em que caiu na tentação, na teocrática, da Inquisição, de Constantino, e, digamos, do grande inquisidor, do Dostoiévski. Então, me parece que é bom voltarmos a uma concepção não dominadora e o reino de Deus não como dominação temporal. Bom, então, volto para a minha pergunta inicial. Se nós utilizarmos aqui a nossa topologia local aqui de São Leopoldo, logo ali tem uma faculdade de teologia chamada Cristo-Rei. Então, em vez do Cristo-Rei, talvez Benjamin encare o Messias mais como o servo de Javé, o servo humilde, o servo sofredor que vem libertar o povo, mas não tomando conta. Então, eu diria, me perdoe, professor, eu não resisto à tentação, eu diria que ali aparece um pouco da preferência, da leitura de Benjamin, de Hegel e de Kierkegaard, em que ele se afasta do Hegel, da frase famosa, que não é do Hegel, mas que Hegel usa, a história do mundo é o julgamento sobre o mundo, Kierkegaard protesta violentamente contra isso, se afasta do Hegel, que diz que a filosofia da história é uma verdadeira teodiceia, uma justificação, uma legitimação do passado, e o Benjamin vai dizer, não, a história, a história dos vencedores, então ele está se afastando dessa concepção do vencedor e passando para o lado do espírito, digamos, para o lado da justiça, e eu aprendi muito hoje ao ouvi-lo e antes ao ler o texto, com essa ideia do Messias que vem interromper uma marcha aparentemente inesorável, quer dizer, o capitalismo, o modernismo, o progresso como forças inesoráveis e o Messias interrompe isso aí, então, eu aprendi muito por esse lado e eu diria que, nesse sentido, me parece, para ficarmos nos filósofos, que Benjamin tem muito de anti-Hegel, pelo menos aquele Hegel que foi entendido como, ou foi mal entendido, talvez, que o real é o racional, o racional é o real, isso interpretado como que no Chile a realidade é Pinochet, então Pinochet é racional, isso aí, evidentemente, o próprio Hegel protesta contra isso, mas muitos hegelianos entenderam assim, então me parece que o Benjamin se afasta dessa visão da história, eu não quero me prolongar muito, mas eu gostaria de fazer mais alguns pequenos comentários, eu fiquei extremamente encantado, fascinado, quando o senhor colocou aquela ideia do Benjamin, a metodologia do niilismo, o niilismo como método, aí eu teria que fazer uma concessão a Hegel, quando Hegel fala da ironia do mundo, Weltironie, ele diz que a ironia deixa subsistir o que já está morto como se ainda estivesse vivo, mas que sabe que está morto, então, quer dizer, o cerne, o conteúdo, o núcleo está esvaziado e fica apenas a casca, o próprio Hegel conhece um pouco dessa ironia, mas parece que ele não entende muito de ironia, de humor, ele é sério demais, então, nesse sentido, eu queria fazer aqui uma proposta entre nós, que a gente lesse a palavra niilismo, muitas vezes, como sinônimo da antiga palavra ironia, ou seja, eu acredito que Sócrates é, a ironia socrática é uma forma não nietziana, mas é uma forma de niilismo, também é uma forma não russa de niilismo, mas quer dizer, quando Sócrates dizia eu sei que não sei nada, ou quando ele comprova sua impotência para amar pessoas concretas, etc., diante de, por exemplo, no final do banquete, então, ele está mostrando na prática que ele também não tem nada a oferecer, mas ele sabe muito bem fazer um silêncio interrogador, ele sabe abrir espaço, como o senhor especificou, ele sabe limpar o terreno para abrir novas possibilidades, então, aí a gente se pergunta se não é preciso manter sempre essa atitude niilista ou irônica de questionamento do poder, agora eu vou brincar um pouco, professor, eu sempre gosto de fazer alguma provocação, lhe fazendo uma inconfidência, aqui mesmo na Unicinos e no Brasil, há uns oito anos ou nove, nós estávamos vivendo um messianismo muito forte, quando o candidato a presidente Lula veio a Unicinos, foi assim uma apoteose, e havia, é claro, nos partidos de esquerda, uma crença messiânica, que aí haveria a grande virada, a grande mudança, a utopia, o final dos tempos, ou que nós chegaríamos ao reino da igualdade, ele foi reeleito quatro anos depois, sinal de que ele conseguiu, digamos, trazer uma boa quantidade de felicidade, ou seja, teve boas vitórias, boas realizações, mas, por outro lado, houve um questionamento tão grande, tantas decepções, tantas frustrações, tanta idolatria derrubada, que talvez tenha sido muito positivo, no sentido de nós agora encararmos a nossa política de uma maneira muito mais profana, e talvez voltarmos a um messianismo do tipo Benjamin, não o messianismo da conquista do poder por mais alguns mandatos presidenciais necessariamente, esperando que daí surja uma qualidade nova, mas que se possa sempre procurar políticas que mudem a qualidade da justiça. Então, eu estou terminando, mas eu queria ainda fazer um comentário, que é o seguinte. Um texto que eu ainda preciso ler com atenção é do Derrida, que tem um título, para variar, muito sugestivo, o nome de Benjamin. Ora, o nome de Benjamin é Walter, e Walter em alemão vem de Walten. Walten é ou dominar ou administrar. Então, Walter seria aquele que manda, aquele que administra, aquele que tem que fazer as coisas. Então, essa eu queria lhe colocar agora. ficou bem claro no seu texto e no final da sua palestra que Benjamin é extremamente provocante ainda hoje, mas é extremamente típico de um momento da história alemã e europeia, Primeira Guerra Mundial, República de Weimar com todo aquele caos, inflação horrorosa, etc. e ascensão do nazismo, da intolerância, etc. Então, nesse sentido, eu já disse uma vez que ele não é simplesmente um pensador entre dois frontes, Zwischend und Fronten, mas ele também é um que senta entre duas cadeiras. Nem ele quer ir para Jerusalém, nem ele pode ficar na Alemanha. Então, ele é, nesse sentido, o homem sem sorte. Mas, a pergunta que eu colocaria é a seguinte, Benjamin conseguiu provocar questões muito importantes ainda hoje, e eu evitei aqui fazer provocações do tipo o que Benjamin diria sobre Honduras, Tegucicalpa, hoje, e ontem, e amanhã. Dois presidentes, um empossado por um golpe supostamente constitucional, etc. Nem vamos falar sobre isso, porque, quer dizer, o outro ali hospedado na embaixada, mas querendo, claro, que o povo defenda o direito. Então, isso aí daria para se discutir com os conceitos que foram apresentados aqui. Mas vamos deixar isso de lado. Eu ficaria mais na questão nós estamos hoje numa fase pós-Holocausto, mas também é pós-grandes ditaduras europeias, pós-ditaduras latino-americanas. Sempre há o perigo de que surjam novos dominadores, mas... e pessoas que queiram se eternizar no poder. e aí o Benjamin teria que nos dar dados para dizer como legitimar terceiros e quartos e quintos mandatos. Mandatos, por exemplo, se o povo quer, como fica isso? É uma revolução do povo que dá ao Chaves, que dá ao Evo Morales ou que daria ao Zelaya um terceiro mandato? Não é isso? quer dizer, se o povo quer, o povo é soberano. Teria que fazer uma revolução ou não? Bom, não vamos discutir esse caso, mas a pergunta é, hoje, estamos num momento histórico bastante distinto, bastante diferente da Alemanha pré-Hitler, pré-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos numa fase, talvez, onde existe um certo consenso de que se joga melhor o jogo com regras democráticas. Então, quer dizer, que tipo de aprendizado nós poderíamos ter de Benjamin para estes momentos? Porque, por exemplo, a gente elege um presidente, daqui a quatro anos pode mudar ou pode reeleger. Não é isso? então, a situação é bem diferente daquela situação de opressão, de desesperança total que havia no tempo de Benjamin, me parece. Então, a pergunta é, como refletir com Benjamin sobre esta situação mais, digamos, normalizada em termos, pelo menos, políticos, embora ainda não normalizada em termos de uma justiça econômica, social, por aí. Quer dizer, estou lhe provocando a escrever um novo texto sobre Benjamin hoje. E, só para terminar, me permita, consta na biografia de Max Weber, escrita pela Mariane Weber, que ele teve uma conversa com o general Ludendorff, lá por 1918, 1919. E o general perguntou para ele, professor, é essa a democracia que o senhor queria? E era o tempo das revoluções. E o Weber disse, não, isso não é uma democracia. Ah, então, o que é uma democracia? E o Weber diz, o povo se reúne e elege seus representantes, seus governantes, e vai para casa e deixa governar. Aí o general disse, estou gostando dessa sua democracia. E o professor Max Weber respondeu, depois de uns anos, o povo se reúne, se eles governaram bem, dá prêmios, e se eles governaram mal, manda para a forca. Aí o general já não gostou tanto. Então, esse rodízio, essa troca no poder parece um dado importante, que não era, infelizmente, o que havia no tempo de Walter Benjamin. Desculpe se eu falei muito, mas eu quis dar um eco das suas palavras. Obrigado. que podemos debatir todos e é difícil responder a tantas coisas interessantes. bom, evidentemente, eu o que penso é, começando por o final, que é o mais fresco, que Benjamin o que nos obrigaria, evidentemente, é, dentro deste orden distinto, diferente, em que vivimos, é a dizer, não é o mesmo viver em uma democracia formal que em uma dictadura política, isso é evidente, mas, claro, o que o que o pensamento de Benjamin seria obrigar-nos a pensar o que neste orden democrático há de violência, de violência institucional, de atropello de os seres humanos, etc. Por isso, na famosa referência de Walter Benjamin ao estado de excepção nas tesis, ele, evidentemente, o que nos vem a dizer é que para para os objetivos, o estado de excepção é a regla. Então, não podemos sacar contas em base a uma espécie de, o que seria o utilitarismo, o utilitarismo que diria a máxima felicidade possível para o máximo número possível, seria uma operação matemática, de reparto de felicidade, e se mais ou menos se encontra uma média aceitável, aquilo não está mal. Como bem sabemos, quando se diz o de a renda per capita, se tocamos a um pollo, cada duas pessoas se come um pollo, mas não dizem um frango, uma gallina, cada duas pessoas se come uma gallina, mas a conta é igual se come media gallina cada uma que se come a gallina um e o outro não se come nenhuma gallina. Então, claro, esta questão de que o estado de excepção para os opinidos é a regla, isso nos leva é dizer, Benjamin não se tranquilizaria com nenhuma situação normalizada, o qual não quer dizer que prefira uma situação de dictadura, mas não prefirindo uma situação de dictadura, Benjamin nos seguiria obrigando a pensar a história desde seu reverso, desde seus vítimas, desde seus excluidos, sempre nos estaria forzando. E podemos dizer que no momento atual, não são uma minoria, não são uma minoria. Eu, na palestra que houve no segundo dia por a tarde, estive tentando comentar o que está acontecendo com as políticas migratorias em Europa, políticas migratorias exercidas por estados democráticos e com com o respaldo de as poblaciones que provavelmente pediriam mais xenofobia, mais racismo que o que aplica os estados. Claro, uma situação assim, as situações não nos podem tranquilizar, não nos podem tranquilizar e, não estaria Benjamin tranquilo ante esta situação nem nós, mas, é um comentário o momento é um populismo de ovo de xenofobia. Claro, a xenofobia, é o problema que ele mesmo vivia. Eu creo que seria uma ilusão pensar que isso tem também nas tesis, quando diz como é possível, dizem os que se perguntam como é possível que nos tempos que correm emana este monstro que é o nacionalsocialismo, o que tem que fazer é replantear-se o conceito de história que tem. Isso não tem as tesis de Benjamin, porque todo o mundo pensa, como? A Europa, a Europa da ilustração, a Europa civilizada, a Europa tal, como vai emergir um monstro como o nacionalsocialismo, como vai ocorrer uma coisa como o holocausto. Pois bom, o holocausto, a segunda guerra mundial, como foi o processo de industrialização no siglo XIX na Europa, foi um processo realmente salvagem, com as classes populares, com as classes menos favorecidas. Basta pensar, pois eu que sei, que muitos padres, para poder labrar um futuro a seus hijos, em Inglaterra victoriana, quebraban as piernas ao nacer para que as tivieran deformadas e pudieran trepar por as chimeneas para limpiar as chimeneas de las casas de burgueses. É que son horrores con los que hemos convivido na historia do occidente, é un exemplo entre moitos, pero son horrores con los que hemos convivido. Entón, claro, todo isto, quando se dice, é que la primeira, la teoría crítica vivía en unha época que era tremenda. O holocausto de los hambrientos de hoy é tremendo. África é un dolor tan inmenso, máis que holocausto en este momento, con el problema del SIDA, con otro, é decir, en todos los momentos históricos estamos enfrentados a horrores. Entonces, yo creo que esto, cuando se hace referencia al momento histórico, que es oportuno y lo comparto, pero no debe hacerse con una intención relativizadora. Yo creo que aquellos pensadores que más arraigados estaban en su momento histórico, más universales son, más se pueden leer hoy con provecho y con interés y te descubren cosas, mientras que otros supuestamente caminaban digamos con el momento histórico y eran las lumbreras, a veces resulta que se sobreponían a las circunstancias del momento, pues hoy no son legibles, nos ponemos con esas obras y se nos caen de las manos y no nos dicen nada. Entonces, yo creo que el momento histórico debe tenerse en cuenta, nosotros no estamos llamados a repetir y a yo lo decía esta tarde un poco lo comentado, no se trata aquí de idolatrizar a Benjamin, de repetir a Benjamin, no, pero hay veces que uno yo cuando 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 busco algo lo busco para el momento presente, para el momento actual y lo que me sirve no es la solución, sino la la pregunta y la pregunta es pertinente, la pregunta es buena, la pregunta que se hace de Benjamin es buena, está bien encaminado, y bueno, lo del nihilismo es muy interesante y no lo comento para hablar más de eso, lo del Lula también, lo suscribo, y lo del Mesías también, es muy interesante lo de la cuestión del Mesías, pero es muy curioso, yo he hecho referencia a todas esas figuras, claro, el Mesías se puede confundir con la figura de poder, con el soberano, con el rey, con tal, o esa cosa que está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo, pero que está también en la tradición judía, ¿no? Hay una serie de tradiciones que son de estas tradiciones rabínicas, tradiciones historias, narraciones, que Benjamin gustaba mucho de cuidar, ¿no? ese tipo de... Entonces, una de ellas dice es, si viene un mendigo a tu casa, si viene un mendigo a tu casa, tienes que acogerlo, tienes que abrirle la puerta y acogerlo, porque puede que sea el Mesías, puede que sea el Mesías, por eso, no es, es esa concepción de un Mesías inadvertido, un Mesías inaparente, un Mesías que es un mendigo que llega a tu casa a pedirte... Pero son esos relatos también que encontramos en los cuentos, es decir, ahí hay una intuición que no sólo es judía, que no sólo es cristiana, que yo creo que es una decisión universal, que encontramos en muchos relatos, muchas culturas, ¿no? Que es un poco entender que lo mesiánico tiene que ver con el destino de los últimos y que la universalidad lograda no es la universalidad de los triunfadores, no es la universalidad de la media ponderada del producto interior bruto, sino que la universalidad lograda es la universalidad que no deja a nadie fuera. Y mientras haya un mendigo, decía Walter Benjamin, habrá mito. Bueno, vamos a parte está aberto, ¿no? Aberto. ¿Tá un álvaro para dar? Por favor. Então, primeiramente, fazer uma ressalva. Na Unicinos, como tem muita gente, e vêem Lula o Messias, pode até muita gente, mas o grupo, pelo menos a filosofia política, nunca viu. Pelo menos, ou pelo menos a gente que estuda, nunca viu nele o Messias. Zamora, queria fazer a seguinte questão. Você fala da indignação como motivador para a ação política a partir do despojo da história. No mundo hoje, onde se fala muito em desencantamento, a perda pelo sentido, falar de indignação, quanto motivo, enquanto ação para interagir na política, de que forma se pode falar de indignação hoje, num mundo feliz, desencantado, essa é a pergunta. é difícil, já nos tempos de Benjamin, ele reconhecia que essa indignação havia perdido, e essa pérdida supõe algo muito costoso para a própria luta emancipadora. E, de facto, hoje, eu acho que é ainda mais difícil, porque vivimos bajo uma coação ao optimismo, que tem que ser positivos, o pensamento positivo, o pensamento positivo se universalizado, se convertido em uma exigência social, então, a gente não quer ouvir profetas de catástrofe, então, a gente que faz isso, que diz algo e tal, está mal vista, está, tudo o que nos queres, e isso não passa só, digamos, com os que têm motivos para ser positivos, porque eu tenho muitos motivos para ser positivos, e sou um pouco negativo, mas é, mas tem motivos para ser positivos, que se está bem, que é uma vida medianamente lograda, e tal, positiva, mas também, essa ecuação a ser positivos, e essa mentalidade positiva, encontramos em gente que não tem motivos para ser ser, é uma espécie de refugio para poder escapar de as condições inhumanas de existência, então, isso é um mecanismo de evasão, eu me lembro que estudando na Alemanha, se pôs de moda entre a gente uma coisa que chamavam o treinamento autosugestivo, então, se vendiam uns cassettes, ainda existiam, não havia CDs, mas cassettes, que te relaxavam, te colocavam em cima da cama tranquilo, havia que ponerse muito tranquilo, então, começavam a ouvir uma música, muito suave, uma voz que te sugeria que te relaxasse, que tal, que te encontravais ante uma playa, que aquello era um paisagem extraordinário, estava tal, não? Era toda uma elaboração para transportar-te a um mundo feliz, como o Aldous Huxley, o Soma, para que te transportes a um mundo feliz, não? Claro, é compreensível, não? Essa necessidade, mas, claro, bajo essa mentalidade de pensamento positivo, a despolitização também é evidente, também é evidente que isso se produiu uma desmovilização, de pensão, uma ... claro, eu estou convencido um pouco como Walter Benjamin, se não a indignação, é a dizer, muitos companheiros quando dizem, se se não vêem um horizonte de éxito, te movem. Eu acho que o verdadeiro motor é o inaceptável de a injustiça, e e a injustiça, há exigência de compromisso, para mim, mas, claro, eu acho que há habido todavía um processo mais saudizado, digamos, de... Isso passa nos centros de trabalho, eu posso falar do mim, te impone umas condições realmente para estallar, mas, se articula encima de tudo, como dicindo, estamos sufriendo e tu, ademais, nombrándonos o sufrimimento, nos haces o sufrimimento menos levadero, deixate de tonterias, vamos a tomar un café, vamos a hablar de fútbol, como vai Madrid, como vai Barcelona, e deixate que já sabemos, no? Isso passa nos centros de trabalho, nos nossos, nos académicos, passa nos outros centros de trabalho, bueno. Bien. professor, foi um prazer ter estado contigo nesses últimos dias, nessas nossas conversas, eu que estou no início do curso de filosofia, recentemente tinha alguma, eventualmente tinha ouvido o nome do Benjamin, agora já sei algumas coisas sobre ele e já me interessa bastante continuar a estudar um pouco melhor. Tem uma coisa que tu colocasses hoje que me chamou atenção, a revolução como freio de emergência da história, uma espécie de ruptura, de uma interrupção, mas eu confesso que não ficou bem claro para mim interromper para quê? Interrompe o que ficou para mim assim é como se fosse interromper para buscar os que ficaram para trás e o que ficou para trás que deveria ter se realizado? É isso? Não. Bom, interromper é, digamos, para possibilitar o novo. O novo é indefinível a priori, mas Benjamin fala em um sentido talvez bastante próximo da revolução como um intento de dar respostas novas a uma nova problemática, não? Então, hoje dia nos resulta muito difícil pensar uma forma de produção de organização social diferente a que temos que é a organização capitalista da produção da distribuição chamada como queres, não? A mim, a muita gente que lhe cuesta trabalho usar a palavra capitalismo e tal, mas, eu acho que é o sistema na qual que vivemos, não? Não resulta muito difícil imaginar outra forma. Às vezes, a razão para dizer que não pode ser outra forma, mas, não há outra forma de conservar a complexidade que temos alcançado, de divisão do trabalho, de coordenamento das acções, etc., etc., como diria, por exemplo, um Habermas, não? Resulta impossível, resulta impossível, dada esta complexidade, não recurrir a o que ele chama um meio neutral de coordenamento das acções, que é o dinheiro, o dinheiro, pois é, bom, então, e o poder. Então, há gente que pensa que, digamos, uma alternativa ao capitalismo seria volver a uma sociedade primitiva, uma sociedade simples, uma sociedade simplificada, ou, bom, há gente que naturaliza este sistema, temos ouvido a tesis do final da história, não há nada novo que esperar, temos chegado a seu cúlmen, evidentemente que dentro deste marco se podem melhorar as coisas, não é que tenha acabado a história como acontecer, mas o marco já é irrebasável, o marco é definitivo, não é? Bom, pois essas posições estão aí, eu não, eu não, não digo que há razões de peso para defender essa postura, não é? E que, em realidade, tudo isto de apelar a o novo, alguns o desejam como mera retórica, como mera, não sei, como, bom, com tudo, há coisas que me parecen incuestionáveis, e é, em primeiro lugar, que este sistema productivo tem uma genéria histórica, os historiadores da economia te podem explicar como se formou, como se gestou, ou seja, não é um sistema natural, e, por tanto, se algo que tem uma genéria histórica é possível transformá-lo, é possível buscar uma nova forma, uma nova forma não sustentada na desigualdade, não sustentada na expolha dos bienes naturais, não sustentada, e se me perguntar como, e eu te diria, se eu tivesse a resposta, não estaria aqui sentado contigo, senão que estaria que estaria em outro sitio, provavelmente, não? Quero dizer, não, não, mas, mas, que não tenhamos a fórmula, a fórmula, provavelmente, o novo não pode ser reducido a fórmula, mas, que não tenhamos a fórmula do novo, não nos impide, porque isso é uma espécie de pasaporte que hoje te exige, se queres criticar, tens que dar a solução, não, eu quero criticar, porque o que há merece crítica, aunque não tenha a solução, então, há um direito a crítica, aunque eu não possa oferecer imediatamente a alternativa, então, interrupção, é porque, a forma de, o que busca Walter Benjamin, é como sustraer-se a isso que ele chama um destino mítico, a forma de organização social que nos temos dado, se autonomiza frente a os sujeitos, aunque os sujeitos sean seus criadores, adquirem poder sobre seus criadores, e se impone com uma coação que impide qualquer liberdade, então, cabria pensar em um sistema de produção e distribuição de bens, materiales, de produção cultural, de relações sociais, que não esteja fundada na dominação e na desigualdade, então, se é possível ou necessário pensar isso, é necessário interromper o curso da história, porque o curso da história se é fundado precisamente na desigualdade e na dominação. Então, talvez o peso que tinha Benjamin era um peso muito forte da tradição de esquerda europeia do século XIX, que havia terminado pensando a história como um processo teleológico no qual hoje já não temos esse problema, quer dizer, hoje já nos damos conta que a história tal por onde vai não conduce para a emancipação, mas que estamos atrapados a vezes em círculos diabólicos de domínio, de dominação e destruição e que liberar-se é complicado. Antônio, quando tu trabalhas a ideia da polaridade de política e messianismo, tu vês que em Benjamin a questão de uma dimensão de violência pública, de violência civil, ela seria mais intensa do que a violência mítica, do que a violência do sagrado, por exemplo, ou seja, essas dimensões todas da história, as teses dele sobre a história, parece que dimensionam essa violência profana, essa violência interna dentro da sociedade e todos os processos também que a própria Alemanha viveu no século XIX e todo o século XX. Mas há uma violência também dentro de um processo de crença e que talvez o próprio messianismo produziu ali dentro nessa situação. E talvez por isso a compreensão do Benjamin numa dimensão do aniquilamento também, mas ao mesmo tempo há uma sorte de esperança de processo histórico ali. Mesmo quando ele fala nas rupturas da revolução, nas quebras, como é que poderíamos trabalhar essa tensão entre essas duas espécies de violência? Porque a questão do profano talvez produzisse uma possibilidade de felicidade pública, como a ideia da Hanayde, por exemplo. E deve. E deve, né? Pouco por aí, talvez. Em cima, inclusive, até do que o Álvaro discutia a questão do messianismo, porque acho que o problema do messianismo é um problema, né? É que claro, se tu te pones a falar de messianismo político em um horizonte como o da Europa dos anos 30, com essas figuras de Hitler, de Mussolini, parece um pouco paradóxico que Walter Benjamin quando muitos desses movimentos se han interpretado como messianismos políticos, como messianismos políticos. Por isso, eu he tentado, he feito um esforço em exposição para poder distinguir seu messianismo de esses tipos de messianismos. Então, claro, em certo modo, podemos dizer que a modernidade se postula, se postula em seu origen, como uma forma de emancipación de os sujeitos de relações sociais e de cosmovisões que são definidas como míticas e que esconden detrás de si a legitimação de um poder que se exerce de um modo irrestrito. superação do mito, superação da religião, superação de formas de poder. Às vezes, na teoria contraactualista se define como estado natural, todos se devoram, etc. Então, o que faz a teoria crítica, o que faz Walter Benjamin, mas o que fazem também Jorge Heimer e Adorno na Dialéctica da Ilustração, é mostrar que essa superação do mito foi só aparente, que essa sociedade moderna que surge como promesa de emancipação, de liberdade, para, digamos, arrancar o medo dos corações dos seres humanos, para darles segurança, para oferecerles a oportunidade de autonomia e desenvolvimento, a generada formas de organização social que se imponen de modo coactivo a os individuos e, por lo tanto, adquieren frente a eles o mesmo poder que tinham os viejos mitos. Por isso, a fórmula de que o mito já é ilustração e a ilustração dá um volco em mitologia, que é a tesis da Dialéctica da Ilustração. Pero que, bueno, que em Walter Benjamin está também muito clara, essa tesis. É a dizer, em fundo, quando ele fala do capitalismo como religião, está trastocando esses... Porque ele diz que o capitalismo vem a estabelecer um orden de felicidade immanente. Vem a dar resposta às necessidades materiales do homem, sem necessidade de recurrir a poderes transcendentes, sobrenaturales. e, sem embargo, em sua configuração termina convirtiéndose em um culto, em um culto, em um ritual que não conhece pausa nem descanso, que é um culto que endeuda aos seres humanos, que reproduz o que para Walter Benjamin era a definição por antonomasia do mito, que é esse círculo vicioso entre culpa e expiación. Que é o círculo vicioso de culpa e expiación que estabelece os dioses em sua acción sobre os seres humanos por o exercício do castigo. O castigo é o que instaura a culpabilidade. E o castigo o ejercen os dioses por pura iniciativa, como exercício arbitrário de poder. Pum! Não necessita explicación. Os dioses míticos intervienen, digamos, e de esa maneira generan ao sujeto. Então, mientras que haia essa forma de endeudamento, de culpabilidade universal, que é este sistema que hemos organizado, está perpetuando o mito ante a aparência de sua suposta superación. E, bueno, en ese sentido, é unha constelación de conceptos que se aclaran en sua relación, pero que é un pouco complicada en Walter Benjamin, porque, como tú dices, o mesianismo político é unha cuestión peligrosa, é unha cuestión peligrosa, e ha dado resultados terribles. Por iso, eu me he forzado ao principio en distinguir seu mesianismo de ese mesianismo prático e tal, e que, como tú bien señalas, bueno, desde logo Hitler tenía unha forma de un lenguaje un tanto singular, porque ele nunca hablaba de Deus, hablaba de la providencia, de un fóseo, ele había sido elegido e tal, se usaba unha especie de, por un lado, intentou cooptar ás iglesias, sobre todo ás iglesias protestantes, máis aumentada ás iglesias católicas, pero logo reelabora toda esa mitologia germánica e empieza a apelar a tal, é a dizer, con ese desorden cerebral que supongo que tendría e con ese desorden pero bueno, apélale, pero en el fondo, bueno, si quieres ya unha forma como Stalin, e o totalitarismo de Stalin, pois podríamos pensar en que ya son formas de mesianismo absolutamente seculares, seculares, e sin embargo terribles, entonces, é cuestión de pensar aí un pouco en toda esa relación e cando usamos un concepto en eso hai que ser, creo yo, seguir sendo hegeliano hasta a médula, mover el concepto hasta que salga todo lo que tiene dentro e salen muchas cosas negativas e outras que non lo son e entón hai que ir movendo o concepto para que vai dando de sí e o concepto de mesianismo dá moito de sí malo e a lo mejor non tan malo en este sentido o que va a dar o que va a dar o que va a dar do Hegel, ele diria que a realidade surge na ação, de modo que a gente não deveria parar na indignação, mas voltar-se para a ação. Uma das causas de grande frustração política é quando aquelas pessoas que entram na política por motivos de indignação, parecem depois não mais diferenciar indignação e indignidade. Surge uma impressão em alguns países que todos os políticos têm muito de corrupto. Esta é uma ideia atual. Neste caso, fica o problema da praxis política do eventual governante, quando ele foi para a política por razões de indignação e de defesa dos oprimidos. E aí fica então a pergunta talvez irrespondível, o que Benjamin diria para o governante? Porque ele provavelmente vai querer aplicar às máximas utilitaristas. Maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Eu creio que Benjamin diria desde que os oprimidos não fiquem tão oprimidos quanto estavam. Alguma coisa assim. Mas aí nós podemos estar caindo já num John Rawls. Então eu lhe faço esse último desafio, esse último réptil. Isso seria o último. Quer dizer, que palavra Benjamin diria aos governantes, supondo que nem todos... Ou seja, Gewalt, poder, pode ser violência, mas pode ser também um cargo, um mandato, um serviço. Então, que palavra Benjamin diria para quem vê política como serviço? É claro. É a dizer, eu não sei o que diria Walter Benjamin com exatitude, mas vamos a ver. Dadas uma determinada situação, uma constelação de poderes econômicos, tal e como se dá, É um pouco iluso, um pouco infantil, pensar que um político ou um parlamento pode, digamos, fazer milagros. Isso me parece uma ilusão. Eu, sinceramente, creo, não conheço a realidade brasileira, não conheço a fundo. Mas a possibilidade de que Lula chegasse ao poder depende das constelações que já por si mesmas não fazem esperar mais que essas melhoras para alguns que se han producido, mas não esperar muito mais. São estupendos. Não, 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 por suposto. Quero dizer, a ver, eu he indicado que são dois ordens diferentes. Então, aqui o problema está em querer fazer a política da felicidade com medios mesiânicos. O problema está em centrar-se em uma política da felicidade e eliminar a dimensão mesiânica que sempre te está dizendo o que é o incumplido, o irrevento, o total, não? Então, tem que fazer como Kafka, ter uma mão, duas mãos, uma aqui e outra lá, e, então, com uma mão e com a outra, não? Porque não há possibilidade, me parece a mim, de criar uma política diferente abaixo das condições econômicas que são as que estão dadas. Que, talvez, talvez, se poderia fazer mais. Sim, que se tem feito muito também, mas que não se pode fazer nada radicalmente distinto. Então, eu creio, nessas condições, nada radicalmente distinto. Em España se tem produzido, nos últimos anos, um crescimento econômico muito importante. Um crescimento econômico muito importante. que colocou a España em um ranking em quanto se refere a produção econômica e tal. Mas foi um crescimento que tem escasas repercussões, ao contrário. Hemos sufrido um crescimento de desigualdade em España. Em anos melhores. Em anos melhores. Por um problema añadido. Há habido uma creação, com a colaboração, naturalmente, dos poderes políticos. Há habido uma creação de uma burbuja imobiliaria que há hipotecado a meio país. A imensa maioria dos españoles está pagando uma hipoteca, hipoteca se diz também, uma hipoteca que já não... já não tem começado a ser hipotecas transgeneracionales. Sim, sim. É a dizer, a ser hipotecas heredáveis. Antes, os filhos viviam com a esperança de receber a casa dos pais como herencia. E agora o que recebem é a hipoteca dos pais. Bom, se há produzido um processo que é um processo de expolio, porque há sido um processo de um crescimento anual do preço da vivenda de um 17, 18, 20% anual durante 20 anos. É a dizer, as vivendas... Eu não posso comprarme, que sou um acadêmico bem situado, não tenho a possibilidade de comprarme já uma vivenda. E não sei se alguém me daria um crédito, porque tenho... já é passado dos 50. Te dan um crédito, mas te obrigam a pagar um seguro de vida adicional. Não, muito forte. Por a idade. Eu, ademais, por ser gordo, mais ainda. Bom, em qualquer caso, quero dizer, há habido um processo de expolio, de autêntico expolio, de expolio prolongado no tempo, com a connivencia do poder político. Claro, é a dizer, eu, quando vejo a Zapatero e vejo ao Partido Socialista de España e vejo ao Partido Popular e vejo aos partidos que poden governar, realmente me dou conta por que pasa o que pasa. Pasa o que pasa, pero o que pasa é algo terrible. Terrible, é um reforzamento. É a ideia que nos han comentado os, digamos, os teóricos do estado do bem-estar, que foi um período muito limitado no tempo, um período de posguerra que se acaba já nos anos 60, que gerou umas possibilidades de reparto de distribuição de la renta, de seguridade laboral, de unha serie de elementos que se criaron nos países de Europa, e entón, os grandes teóricos de iso, que empiezan a elaborar su teoría quando esse sistema se quiebra e começa a emerger a crisis do petróleo e o que vendría depois, nos anos 80, a era neoliberal, son Habermas, son Rawls, son os pensadores de isto, e nos dicen que o estado é capaz de poner rienda e poner límite e o estado controla con unha democracia deliberativa e máis participativa e tal, e eu observo a realidade e a realidade é que cada vez hai menos participación, cada vez a política está máis secuestrada por o poder económico, cada vez o poder económico é máis salvaje e non veo que se confirme esas teorías políticas, non las veo na realidade, entón, claro, aventuras totalitarias, dictatoriales, ninguna, por suposto, pero que isto non é, isto non é, e de aí non me move ni Rawls, ni Habermas, ni su madre, non, non é, isto non é, e se atreven a dizer cosas sobre o sistema capitalista que a mi me parece que son alucinaciones, o sistema capitalista non ha resuelto, non ha resuelto os problemas de la humanidade, de la meisa a maioria da humanidade, non los ha resuelto no me resigno a que esto sea el fin de la historia, no me resigno, entonces, aunque no tenga fórmulas, eu gostaria que o Celso encerrasse, mas eu acho que ficou provado aqui, se não no curso todo, pelo menos hoje de noite, que um professor que estuda atentamente, um grande pensador, mesmo marginalizado, no seu tempo, que se ocupava intensamente com a realidade, 80 anos depois, continua um material profundamente provocativo e importante para todos nós, então, da minha parte, eu queria agradecer, foi um enorme prazer trabalhar com o senhor hoje. Eu acho que podemos fazer o encerramento, não é? Eu acho que o Álvaro disse o que eu gostaria de dizer também, eu agradeço a presença do professor Zamora, professor Alva, professora Círia, professora Neuza, por estarem aqui, a presença dos nossos alunos, nossos convidados, acho que foi realmente quatro dias de muitos aprendizados para todos nós, então, boa noite e até a próxima. Aplausos